Você sabe que a Negada tem essa coisa com menina de igreja porque acha que é seguro contra chifre. É. É, que a menina não vai pisar na bola. Mas esse é o tempo que passou. Vai fazer sacanagem com a gente. Faz décadas que esse tempo passou. Seguro o corno. Faz muito tempo que acabou. É. É igual antigamente, eu me lembro, há 43 anos quando eu me converti. Na segurança. O pessoal dizia, eu dou preferência para cuidar do cofre de um funcionário evangélico. Você sabe que eu já ouvi isso muitas vezes no passado. Olha só. Hoje em dia, não é hoje em dia, de 20 anos para cá, o cara diz, olha, eu estou aceitando qualquer um menos evangélico. Menos evangélico. Mas o Jerry que está ali na terceira câmera, com essa câmera que está me focando aqui, ele nasceu na igreja praticamente. Você está na igreja há quantos anos, Jerry? 48 anos na igreja. 42? 8? 48, é. Só trabalhando comigo, ele chegou em 89, para você ter uma ideia. Veja quantos anos nós estamos juntos. Então, o Jerry lembra desse tempo, em que alguém ia deixar uma coisa para ele consertar, ou na loja do Edivaldo. Edivaldo, uma coisa que era uma contribuição a mais, além da inteligência do Edivaldo, que é um gênio, das habilidades e da inteligência do Jerry, que está ali desde menino também, trabalhando com ele. Sim. Tinha um plus. Eles eram crentes de verdade. Então, o cara podia deixar, voltar três anos depois, estava tudo lá. Estava um negocinho, estava lá. Não virava sucata, não era vendido para ninguém, estava lá inteiro. Primeiro, esse tempo passou, como também essa história, papai, eu me lembro do meu pai dizer, uma das coisas que contou, além de eu ter me apaixonado pela sua mãe, contou também o fato de que ela era uma mulher protestante. Eu sabia que os protestantes eram pessoas de caráter, e eu queria casar com uma mulher de caráter. Essa foi também uma coisa que contou. Era um peso legal, né? Era, na hora que eu fui avaliar conteúdo, significado, continuidade, valores, isso aí estava dentro do pacote, não era só desejo, tesão, gostar, o internuramento, tudo isso estava lá. Mas ela existia com caráter, por exemplo. Esse tempo passou. Hoje não, né? Hoje eu vou te dizer, é um bom álibi, é se fazer evangélico para poder comer gostoso, dar gostoso, enganar gostoso, sacanear geral, e ainda ter idiota pensando outra coisa, ter o respeito, pensando que é na moral que você está vivendo. Meu Deus. Virou, foi disfarce, bro. Eu sei. Minha irritação com o crente, antes de eu vir para cá, na minha época, era que eu achava, olhava para a casa do carro e falava assim, esse cara não banca o que ele está falando que banca. Eu tinha essa coisa, assim, falava, pô, esse cara não banca. Essa gastura, né? Ele não banca isso, bro. Era uma coisa que me dava um negócio, assim, enfim. Dá no coração de quem não se otarizou. Qualquer ser humano no mundo que vê um cara vir com esse bragging de eu, 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 em Deus, Deus e Deus, na hora perdeu. Deu, não banca. Fica calado, vive a vida, seja coerente. Alguém vai te perguntar, aí começa um papo sincero. E por incrível que pareça, nessa época, eu contratei uma empregada, que ela sentou na mesa, a primeira coisa que ela falou assim, eu sou evangélica. Pensei comigo, fudeu. Perdeu. Fudeu. Bicho, a menina, cara, ela roubou tudo lá de casa. É para dar o dízimo. Eu não estou falando, eu estou falando de boa, eu não estou inventando moda. Eu sei, amigo. Pelo amor de Deus, não preciso disso. Eu sei. Rapaz, a menina fez a limpa lá em casa. Na década de 90, 92, 93, 94, não tinha internet ainda. Se tivesse, você me vê quase todo dia nos jornais do Brasil inteiro, ou nos telejornais, com gente fazendo perguntas jornalistas a respeito de crentes de igrejas como a Universal, que estavam roubando seus patrões, as empregadas, para poder dar dízimo oferta nas campanhas. Você já imaginou? Isso é na década de 90. Imagina hoje como é que está a loucura. É verdade. Vem me vê TV. O canal é você. O canal é você. O canal é você.